A Vaico do Brasil esteve presente na Expo Revestir 2022 e recebeu convidados muito especiais no seu estúdio. E eles responderam duas perguntinhas pra gente. A primeira delas é, na sua casa dos sonhos, que sentimentos e emoções não podem faltar? Além disso, a segunda pergunta foi, que produto Vaico do Brasil tem que estar presente na sua residência? Ficou curioso pra saber quem foram os nossos convidados e o que eles responderam? Então acompanhe o vídeo de hoje. Cumplicidade, harmonia e gratidão. Cumplicidade porque nós somos recíprocos na nossa relação, no nosso lar. Harmonia porque estamos caminhando na mesma direção, ajudando um ao outro. E gratidão é gerada quando olhamos pra trás e vemos os desafios que vencemos. E também quando olhamos pro futuro e sabemos que ainda vamos passar por muitas coisas e vencer todas elas. Primeiro, gratidão pela vida. Depois, acho que tem que também ter um sentimento de cuidado e de segurança também, que eu acho super importante. Então acho que uma casa segura é uma casa que você consegue viver melhor, que você consegue ter uma qualidade de vida. E também, eu acho que o respeito, né? O respeito nos materiais, respeito pela natureza. Eu acho que isso seria uma das coisas que agregariam e fechariam o conceito de uma casa. Eu acho que um dos sentimentos que a gente mais traz, que a gente mais procurou fazer na nossa casa, em que a gente, todos os projetos que a gente faz, é o aconchego, né? Para a pessoa se sentir bem ali onde está, procurar, seja por móveis, seja por companhias, mas sempre ter um lugar aconchegante para estar em casa. Paz, eu acho também que é um sentimento gostoso de se ter dentro de casa, né? Você estar ali e se sentir bem. Eu acho que meio que junto com o bem-estar mesmo e pensar nos espaços para que você se sinta à vontade, né? Poder usufruir dos espaços mesmo, de uma forma que te traga essa sensação de paz e bem-estar mesmo. E eu acho que a harmonia não pode faltar dentro de uma casa também, para que, enfim, você possa ter uma boa vida, possa usufruir desse espaço também com a harmonia. Então, eu acho que esses três sentimentos... Harmonia, sintonia, tudo junto, né? A minha casa dos sonhos, eu gostaria de ter todos os produtos da Baico, porque, assim, cada um tem algo diferente, cada uma tem o seu significado, o seu valor. E, assim, eu fiquei encantada com tudo que eu vi aqui, né? Desde as portas pivotantes, as minimalistas, os sistemas de vocês, tecnologia, a Corston também, com essa preciosidade que trazem essas peças, né, para nós. Então, assim, foi bem impactante e, assim, para mim, a casa dos sonhos seria com tudo, com tudo que tem na Baico. Com certeza, vai ter mais de um produto. É difícil fazer isso. A porta de oito metros, com certeza, e essa esquadrilha panorâmica. Para mim, é assim, eu já visualizei a futura carro, olhando para aquela esquadrilha panorâmica aqui. Eu acho que são os produtos que mais chamaram a atenção, né, Jair? É, então, é pura tecnologia. Aí, o André, eu guardo a copa também, maravilhoso, limpo, tudo que o arquiteto quer, uma coisa super limpa. Inclusive, a gente está construindo, né, e as esquadrilhas da Vibe estão lá. Estão, aliás, no momento de instalação delas, a gente está muito feliz, muito, muito empolgados em poder ver elas funcionando, abrir. A gente não vê a hora de morar mesmo, né, em poder realmente ter a experiência de usar no dia a dia. Mas, uma outra coisa que eu vi aqui foi a Core Stone e, apesar de não ter inicialmente no projeto, fiquei com vontade de, de repente, colocar numa cuba, num móvel, uma coisa assim, me aguçou essa vontade.